Olá, meus amigos, tudo bem? Mauro Mendonça aqui do canal Canhoto Armamentista. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Eu tô com o olho machucado, então... Machucado não, acho que é alguma infecção, alguma coisa. Então eu vou pedir pra vocês um like só porque eu tô gravando vídeo, mesmo com o olho machucado. E aí eu tive uma ideia, já que eu tô com o olho só funcionando, eu pensei, como que eu faço um treino com uma mão só funcionando? Então eu vou fazer um treino rápido aqui pra vocês, vocês vão acompanhando por aí. Existem duas situações. Uma, a arma tá contigo, você tá fazendo uma sequência de disparos, você contou os disparos, você contou os disparos, pou, 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 chegou no último. O que você vai fazer? Você vai ejetar o carregador, eu vou ejetar ele aqui na mesa pra não fazer muito barulho, tá? Você vai ejetar o carregador, vai inserir a arma no coldre. Ah, eu estou sem coldre. Você vai inserir ela na cintura, ou no bolso, ou em qualquer outro lugar, que é um lugar de apoio, vai inserir o carregador. E volta pro combate. Essa é a situação número um, certo? Mas existe a situação número dois, nós vamos simular ela aqui agora. Tá aí, como é que nós vamos simular ela? Vou precisar dos dois braços, tá, gente? Pra minha alegria, eu não tô com o braço machucado. Então vamos lá fazer a simulação agora com o braço funcionando. Existe a situação número dois. Eu terminei minha sequência de disparos. É a segunda situação que é essa. Terminei a sequência de disparos, pou, 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 deixa eu ver se tá funcionando. Beleza, tô aqui, ó, pou, 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 acabou a munição, a arma parou aberta. Ejeto o carregador, certo? O que vai acontecer? Tô com o carregador, não importa onde o carregador esteja, tá botando o bolso aqui, ó, vou deixar ele no bolso pra vocês verem aqui, ó. Tá aqui no meu bolso, ó. Acabei a sequência, a arma parou aberta. O que eu vou fazer? Vou ejetar o carregador. Eu tô ejetando na mesa, gente, só pra não ficar fazendo barulho, atrapalhando o almoço do sexto e de sábado. Insiro a arma. Pego o carregador. Insiro. Aí tem uma diferencinha. Quem é destro, ou quem estiver com a mão destra, porque nessa situação não tem destro, não tem canhoto, vai puxar a arma e vai descer a trava do ferrolho com o polegar. Aqui, ó, vai descer a trava do ferrolho, né, baixar a trava do ferrolho com o polegar. Quem é canhoto vai fazer a mesma coisa, só que com o dedo indicador. Dói, dói porque é pesado. Mas a arma tá pronta. Essa é a segunda situação. Mas ainda tem uma terceira situação, que essa é que é a complicada, e eu quero mostrar pra vocês, e eu deixei pro final. Que é a seguinte situação, ó. Uma munição só, tá, gente? Eu vou esfriar a arma aqui. Cuidado, viu, gente, porque a arma costuma morder nessas horas. A munição é munição inerte, tá? Então fiquem tranquilos. A situação é a seguinte. Imagine este caso. Deixa eu desenhar, pra ninguém ter dúvida. A arma tá vazia. Você fez o último disparo. E ela, por acaso, com o carregador vazio, parou fechada. Poxa, eu vou ter que injetar o carregador. Olha só. Botar aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu ver. Ó, eu injetei o carregador lá na mesa. Botei ele aqui. Tá vendo aqui? Ó, eu peguei. Só que eu tô com a mão só, né? Esqueci que eu tava com a mão só. Botei ele aqui. Pego meu carregador sobressalente. Insiro minha arma. E agora? Como é que eu faço pra manobrar? O que que aconteceu aqui agora, gente? Olha só. Vou repetir o movimento, tá? Acabou minha munição. A arma parou fechada. Sem munição na câmara. Eu preciso inserir esse carregador. Ó. Insiro o carregador. Saco a arma. Mas, o que que vai acontecer aqui agora? Eu tô com uma arma fria. Carregada e fria. Né? Ela está municiada, né? Ela não está carregada. Ela está municiada. Eu preciso manobrar o ferrulho. Como é que eu manobro um ferrulho com uma mão só? Bem, alguns dizem que você pode pegar por aqui e manobrar. A minha mão é pequena. Olha só. E eu tô tentando fazer controle de cana aqui, ó. Minha mão é pequena, ó. Se eu pegar aqui, eu ainda corro o risco de ser mordido pela janela de ejeção na volta. Então, o que que eu faço? Olha. Eu viro. Apoio na costela e vou até o fim do curso, ó. Ela vai dar pane de alimentação. E aí, se ela der pane de alimentação, você vai ter que ejetar o carregador e fazer o mesmo movimento, ó. Agora, olha só que legal. Aconteceu. Pronto. Beleza. Volto pra guerra. Beleza? Mas, o que que aconteceu aqui agora? Ó. Vocês têm que aprender a sair na pane. Dar sua arma em várias situações, inclusive com uma mão só. Vocês viram que eu resolvi uma pane com uma única mão. É fácil? Não, não é não, gente. Tem que treinar. Dá errado 99% das vezes. Depois você treina. Depois que você faz funcionar, fez funcionar, deu certo. Tá, então vamos lá de novo, ó. A arma parou fechada. Tá? Então, ou seja, eu tive uma pane. Agora eu vou tentar fazer sem dar pane. Porque se der pane, você ainda tem que resolver. Você viu? EGT o carregador. Manobrei. Vocês têm que usar as áreas de apoio que você tem no corpo. Lembrando do controle de cano. Lembrando de não colocar o dedo mindinho na frente do cano. Principalmente com arma compacta. Inseriu o carregador. Inseriu o carregador. EGT a arma. Peguei, ó. Manobrei. Pronto. Guerra. 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 Pronto. Poxa, mas fui para a guerra. E o que aconteceu aqui, ó? Não sei se vocês vão conseguir ver. E eu vou continuar com a mão só. Minha munição não entrou na arma. Ela não entrou. Porra, então... De novo. Movimento de novo. Pronto. Guerra. Pronto. Tá pronto. Beleza, cara? Vou injetar meu carregador. Aí, ó. E eu ainda posso fazer a ejeção de emergência, ó. Tiro um carregador. Insiro na cintura. Pego outro carregador. Esse aqui tá vazio mesmo. Ó. Eu consigo fazer de emergência. Isso serve também para algumas competições de DSC, tá? Bem, senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô com as duas mãos. Deixa eu voltar aqui. Ah, lembrando, tá? Mais uma vez, lembrando. Essa munição é uma munição inerte, tá? É uma munição sem espuleta, sem polva. Então, pessoal, era isso que continha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de clicar aí no inscreva-se, porque vocês podem acompanhar conteúdos como esse, conteúdos mais variados. Se você gostou do vídeo, clica aí no like, se você gostou. Se você não gostou, por favor, faz uma gentileza para mim. Clica no não gostei para eu saber. Isso não é ofensa à minha pessoa. É importante para mim eu saber se você gostou do conteúdo, se você não gostou. Para eu saber se eu faço mais conteúdos desse tipo ou não. Tá? Eu tô fazendo conteúdo aqui porque a nossa nação G2C, né? Vocês viram aí que eu fiz toda a instrução com uma G2C. Por que eu fiz com uma G2C? Porque é a arma que a maioria de nós tem. Sabe? Ainda vou falar um pouco dela, mas a maioria de nós tem essa arma aí. A maioria de nós tem condição de comprar ela mesmo. Então, não tem frescura. Então, eu fiz aqui agora um treino básico e vou sugerir a vocês o seguinte. Usem munições inertes. Se não tiver munição inerte, usa com a arma vazia, não tem problema. Mas compre munições inertes. É barato esse treino. Acho que em menos de 100 reais você compra esse negócio. Relativamente barato. E por que eu tô chamando de barato? Porque cara é ignorância. Cara é ignorância. Então, eu sugiro que vocês façam esse treino e também façam esse treino sem cold. Porque pode acontecer uma situação sem cold. E principalmente, ó, com esta mão, a mão forte e mobilizada. Porque tem que treinar. Tem que treinar. Ó, mão forte e mobilizada. Tem que treinar. Porque senão, meu amigo, ferrou a bicicleta. Então, pessoal, espero que vocês tenham realmente gostado. Valeu demais. Eu fiz aqui mais um treino com a outra mão. E sem cold, sem nada. Não improviso. Espero que tenha dado pra ver aí no vídeo. É um vídeo improvisado porque eu tô meio ruim. Não quer ir pro clube hoje. Eu espero que o fim de semana de vocês seja muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto